Música Você já viu que a vida dos integrantes da banda CW7 é bem agitada, mas como ele se sai nos shows? Veja seguir um pouquinho de sua apresentação e de seu clipe que virou sucesso. Boa noite, galera! Nós somos a CW7 e é um prazer imenso estar aqui com vocês essa noite. Muito obrigada a todos que vieram aqui, valeu! Mas ó, só pra gente começar bem aqui esse show, vamos começar com uma música nossa, que se chama Minha Corte Pra Vida. Pra quem não conhece, é bem facinho de pegar o refrão, bem facinho de decorar e pra quem já conhece, canta com a gente aí, beleza? Oi! Haverá alguém que todo dia possa me escutar? Haverá alguém que me responda quando eu perguntar? Haverá alguém que me entenda sem me questionar? Haverá alguém que me espere quando eu voltar? Será você este alguém? Será você ou não será mais ninguém? Será você este alguém? Eu não vou procurar por mais ninguém Eu nunca quis chegar perto de alguém que possa me envolver Eu nunca quis fazer as coisas do jeito que elas devem ser Minha questão de amor é o mesmo que sofrer Mas eu preciso tanto de alguém igual a você Será você este alguém? Será você este alguém? Será você ou não será mais ninguém? Será você este alguém? Eu não vou procurar por mais ninguém Que possa me escutar quando eu perguntar Sem me questionar quando eu voltar Será você este alguém? 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 Eu não vou procurar por mais ninguém Será você este alguém? Será você este alguém? Eu não vou procurar por mais ninguém Se você quer conferir a agenda de shows e ouvir o novo CD da banda, acesse o site www.myspace.com.br Atenção motoristas, agora a rua Matheus Leme tem sentido único em direção ao centro. A mudança aconteceu a partir da rua Senador Xavier da Silva até a rua Barão Antonina. O objetivo é melhorar o fluxo de veículos na região. 11 pessoas ficaram feridas em mais um acidente envolvendo um ônibus biarticulado. Um caminhão guincho avançou o sinal e atingiu a lateral do ônibus, que fazia ali a Santa Cândida Capão Raso. A colisão aconteceu hoje, por volta das 11 horas da manhã, na esquina da Avenida Viscontes de Guarapuava, com a Travessa da Lapa. O veículo só conseguiu parar quando bateu em um poste. Por isso, os semáforos da região ficaram desligados durante um bom tempo. Nenhuma das vítimas ficou em estado grave. No próximo bloco, veja os gols da noite de ontem no Bola na Teia. E ainda várias opções de comédia na nossa agenda cultural. O intervalo é rápido. Até já! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma